O que eu quero é curtir muito 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 Que as vidas pedem um carinho O que eu quero é curtir muito Que tudo pode acontecer O que eu quero é curtir muito Vou brindar com meus amigos Com Zig Zag, Zig Zag, Zig Zag Vou brindar com meus amigos Com Zig Zag, Zig Zag, Zig Zag O ZIGUI HOJE 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 O BOELEM BEM 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 Se a cifrida Até quando eu não duro a noite toda Me deram pra rir pra essa noite brincar Carinha da senhada, essa briga é muito doida Eu vou te beijar na porta Porque é o Lula é mal Que eu vou brincar com meus amigos Porque é o Lula é mal Que as filhas perdem o carinho Porque é o Lula é mal Que tudo pode acontecer Porque é o Lula é mal Vem tudo menor Vou brilhar com Deus amigo Vem lá com Deus amigo Sim e xague 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 Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! Ei... Bomba, bomba, bomba! inte... Tiê se o papá foi pedi, Bomba, 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 bomba! Ei... Es원�ade muito pra nadar... ...bobb, bomba, bomba! Comiously mas na blockade... Obrigado.